A violenta colisão foi registrada na tarde de sábado no bairro São Francisco, em Pato Branco. Na esquina das ruas Pioneiro Vitório Leonardo e Valdomiro da Linha, este veículo Civic bateu forte no utilitário. No Civic estavam três pessoas, mas apenas uma das passageiras sofreu ferimentos e foi encaminhada pelo SAMU à UPA. No veículo utilitário, ninguém se feriu. Dando os materiais de grande monta no Civic e pequena monta da caminhonete, As imagens do acidente foram registradas pela página de notícias PB Urgente.